Oi, meus amores! Como que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Voltamos aqui pra mais um vídeo! E, gente, tá muito, muito frio hoje, 19 graus. Se vocês terem ideia, é um e pouco da tarde e tá mega, 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 mega frio. Esqueceu um pouco esse friozinho aí, vamos gravar vídeo de maquiagem. E hoje a maquiagem vai ser uma maquiagem super legal, uma maquiagem diferente, que eu acho que eu nunca fiz. A maquiagem de hoje vai ser a maquiagem lágrima de sereia, não sei se vocês já viram, tá? Mas vocês vão saber já já como que é. Mas antes da gente começar o vídeo, aproveita aqui pra se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar sugestão de vídeo. Já vi como as pessoas deixaram aqui nos outros vídeos. Eu estou notando tudinho, vou trazer aqui pra vocês com certeza, ok? Teve gente que pediu reprodução de maquiagem de outras blogueiras, teve gente que deixou sugestão e eu vou trazer com maior carinho, ok, tá bom? Então deixa aqui sugestão aqui pra mim, não esquece, tá? E ativa o sininho, tá? Você que não tá recebendo minha notificação, desativa o sininho e ativa novamente pra o YouTube te mandar notificação, porque ultimamente o YouTube não tá mandando. Então faz isso que vai dar super certo. Bora começar a pele limpa, tá? Já passei creme, passei produtor solar e agora a gente vai para a nossa base. Ó, vou usar essa base, eu vou usar duas bases. Vou usar essa daqui, natural look. Vou pingar aqui umas gotas. Já tá acabando essa base aqui, gente, ela é muito boa. Assim, não tem quase nada de base aqui, o que a gente faz a gente corta, né? Na próxima maquiagem. Próxima base vai ser essa aqui da Avon, né? Gente, eu não sei a cor dela, porque eu passei aqui um álcool pra limpar a base. Porque ela tava toda suja, né? De batom. E eu passei um paninho com um álcool e tirou a cor. E agora eu não sei mais qual que é a cor dela. Eu acredito que é na linha bege médio. Não sei. Mas essa aqui é o Power Star. Essa aqui é super líquida, então, ó. Tem que tomar cuidado na hora de colocar. Olha o jeito que ela é. Então, vamos espalhar aqui com a esponjinha da Avon. Tomara que dê certo essa misturinha, né? Porque uma base é mais grossa e a outra é mais fininha, então... Olha como essa base da Avon some na pele, né? Ela parece uma cor e na hora que você espalha, ela simplesmente vira outra. Incrível. Deixa eu testar essa base da Avon. Me conta aqui. O que vocês acharam pra quem testou. Gente, a minha pele tá muito feia, porque tá muito frio. E eu tô saindo à noite por conta da igreja. E ela tá muito, muito ressecada. Por mais que eu passe muito creme. Corretivo, ó. Fios da Ruby Rose. Esfalhar assim pra cima. Ajei na sua vida, né? Passar aqui assim na boa também. Vamos para o contorno. Eu vou usar um contorno líquido. Passar aqui, ó. Tirar esse cabelo daqui. Vou passar de pouquinho, porque eu tenho medo dele secar, né? Porque é uma base, na verdade, né? Eu gosto de espalhar com a esponja, mas vocês podem espalhar também com o pincel. Ah, eu fico a critério de vocês. Acho que a esponja dá um efeito mais natural, sabe? Vamos para o blush. Vou usar o mais natural. Não quer chamar muita atenção. Passei aqui, ó, o pó banana. Agora eu nem peguei, gente. Olha só, né? Fiz até, eu gravei um videozinho pra vocês também, né? Fazendo faxina na penteadeira. Penteadeira não, fazendo faxina nas maquiagens, né? Que como eu falei pra vocês, eu ia pedir a penteadeira quebrou. Então, eu não sei se esse vídeo já saiu ou vai sair ainda. Mas eu fiz aqui. Passando pó compacto aqui pra tirar o excesso, né? Dá uma modificada nessa base da Avon, porque ele é muito líquida, né? Então, ela não seca rápido. Vou usar esse iluminador aqui, ó. Faz um tempo que eu não uso, que é da Ruby Rose. Não tem mais... Ó, eu falei pra vocês os nomes da minha maquiagem, some tudo. Mas é da Ruby Rose, a cor 2. Não lembro mais o nome. Acho que dá pra ver aqui, ó. Glow, sei lá. Não consigo ver. Um jeito cheio, eu acho que o iluminador é mais difícil de gastar, né? Passar aqui. Vamos para o nosso olho. Eu vou começar com esse tom aqui de marronzinho no olho. Coloquei uma fita aqui, ó, pra poder ajudar melhor. Bom, vou começar aqui, mais ou menos. Vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose e vou usar esse tom de marrom, que é um marronzinho mais claro. E vou passar aqui por dentro também, ó. Levando pra fora. Vou misturar esse tom com esse aqui, mais escurinho. Ficar um pouco desse, um pouco desse. E vou passar aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Fiz aqui, ó. Peguei essa paletinha aqui e usei essa cor azul. Achei que tava gravando, mas não tava. Ó, usei essa cor azul sutilante aqui. E aqui que é a lágrima de sereia. Agora eu vou colocar os cílios tortiços pra dar um ar lindo. Amei. Ó, misturei esses dois batons aqui, ó. Esse rosa da Fesh, o cu do nome não estou conseguindo ver. E o nude 356, tá? Ruby Rose. E ficou assim. Amei. E essa é a maquiagem de hoje. Maquiagem de lágrima de sereia, né? Eu acho que muita gente conhece. Ou então acho que algumas pessoas conhecem o pontinho de lua. Enfim, tem vários nomes. Eu achei que ficou muito bonitinho. O que vocês acham? Me contem o que vocês acham. Aproveita aqui pra te dar sugestão de vídeo, tá bom? Dá like no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho se você não for inscrito também. E se você acaba de quente para a queda, se inscreve. Tem muito conteúdo legal vindo aqui pro canal. Ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem de hoje. Maquiagem bem simples. Você pode mudar a cor. Você pode colocar só um pontinho de luz. Enfim, fica bem bonito, né? Amei. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.